Música Olá, o Jornal da Unifra Especial de Férias está no ar e com ele nós vamos relembrar os fatos importantes para o Centro Universitário Franciscano. O secretário nacional do consumidor esteve em Santa Maria para falar com alunos do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano sobre os direitos de quem compra uma mercadoria no Brasil. Arthur Rolo também explicou de que maneira vem trabalhando para garantir que a legislação proteja o consumidor brasileiro e, sobretudo, que os PROCONs de todo o país possam ter mais articulação e fazer o que ele mesmo define como falar a mesma língua. O que precisa haver é uma unificação da comunicação, os estados vêm trabalhando nisso, a gente na Secretaria Nacional do Consumidor vem unificando, fazendo reunião com os diversos estados para que eles falem a mesma língua e eu acho que isso tem melhorado aí ao longo dos últimos anos, tem melhorado a comunicação entre os órgãos de defesa do consumidor. Esse ano foi o primeiro ano em que a gente fez reuniões regionais na Secretaria Nacional do Consumidor, as reuniões deixaram de ser em Brasília justamente para que PROCONs municipais venham nas reuniões. Neste século XXI, o consumidor está cada vez mais exigente, mas ele, de certa forma, no Brasil, a população como um todo, ela luta por esses direitos mesmo ou não? Com certeza, os PROCONs estão muito difundidos, a população sabe que qualquer problema que tenha de direito do consumidor recorre ao PROCON e os meios de comunicação eles têm muito contribuído nessa parte, jornais, programas de TV específicos tratando de direito do consumidor, então o consumidor está sabendo mais dos direitos dele e tem exigido mais também. O que falta ainda para o PROCON aqui no Brasil? Bom, precisamos de recursos financeiros, recursos financeiros é um ponto importante, precisamos de uma melhor capacitação, a gente precisa ter um treinamento mais aprofundado dos órgãos de defesa do consumidor e eu acho que a gente precisa também, consciência das empresas, se a gente pegar os cadastros de reclamações fundamentadas dos PROCONs nos últimos 20 anos, vai ver que as mesmas empresas, telefonia, banco, plano de saúde, as mesmas empresas que são serviços regulados pelo poder público, vêm liderando, então precisa ter também consciência social por parte das empresas, o PROCON não resolve todos os problemas, as empresas precisam ter consciência social, precisam atender bem os consumidores porque isso também dá retorno financeiro, elas precisam cativar e manter os seus clientes, sobretudo em época de crise. O computador foi um produto eletrônico de gente grande que surgiu no começo da década de 80. A revolução tecnológica vivida pelo nosso tempo, porém, faz dele, hoje, até um brinquedo nas mãos das crianças. São elas que crescem a vida adulta e utilizam o aparelho para várias funções. Uma iniciativa dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e de Tecnologia em Jogos Digitais da Unifra, ensina a programação de computadores às crianças. Em sala de aula, a linguagem é bem como elas gostam. Sons interativos, Internet, Jogos e a possibilidade de criar a própria animação. Olha como tudo isso deixou o Bernardo. Amei! Adorei! Você pode estar se perguntando, mas programação não é uma atividade complexa? Exige conhecimentos lógicos, matemáticos e comandos? Sim, mas aqui esses conceitos são aplicados de forma interativa através da plataforma Scratch. O princípio é bem simples. Basicamente, cada aluno escolhe o seu tema. No caso aqui, o meu tema escolhido foi o musical. Você vai acrescentando os instrumentos e programando para que, ao clicar nas figuras, ele emita o som correspondente. Mas, sem se dar por conta, cada aluno, ao realizar esse processo, vai desenvolvendo e criando outros conceitos aprendidos em sala de aula. Na matemática, melhora a lógica, a concentração, melhora o trabalho em equipe. Então, ao mesmo tempo que a gente está ensinando a programação, a gente está auxiliando as outras disciplinas que tem na escola das crianças. Além dos conceitos formais, a realização dos projetos exige também criatividade, imaginação, raciocínio e trabalho colaborativo. Bem legal e divertida, porque acho que a gente pode aprender bastante coisa. O método de ensino empregado é o do Code Club, uma espécie de rede voluntária de programação. Ele é um projeto mundial, que ele está espalhando pelo mundo. Ele é um projeto de graça, né? Ele não cobra nada de ninguém, não pode ser cobrado. É muito divertido. Tu pode criar músicas, sons, personagens e etc. E também tu cria e depois tu pode ainda mexer e jogar como tu quiser fazer. Essa turma aí de 33 alunos, que já se apaixonou pelo projeto na primeira aula, é a do Colégio Franciscano Santana. É preciso muita concentração para desenvolver o joguinho? É, muita. Por causa que tu tem que saber se tu clica no motor errado, aí tu faz errado, aí tu não consegue fazer. As atividades também são realizadas com estudantes da Escola Estadual Cícero Barreto e envolvem quatro acadêmicos voluntários dos cursos participantes. A gente não tem a prática de ensino, né, para crianças, mas é uma experiência interessante e os alunos já começam a treinar a didática em sala de aula. Guilherme é da Ciência da Computação. A gente ganha experiência, eu no caso, como quero ser professor, ganho experiência em educar as crianças, né? As aulas com duas horas de duração são realizadas todas as quartas-feiras na Unifra. Os professores já estudam a possibilidade de oferecer o projeto também no ano que vem. Pessoal, vamos cuidar da alimentação. Comer alimentos adequados traz saúde. Então, a alimentação é importante quando ela não tem alguns elementos que podem causar doença, por exemplo, o sódio. O sal de cozinha em excesso. Vamos buscar comer uma quantidade maior de vegetais ricos em potássio, saladas, frutas e melhorar a qualidade nutricional. Evitar os produtos industrializados, evitar os salgadinhos, esses macarrões industrializados. Vamos procurar comer comida de verdade, gente. É possível ser saudável? Sim. Com alimentação adequada? Sim. Frutas, verduras, legumes. Vamos lá. Tiramos o produto rico em sódio, vamos colocar os alimentos naturais. Os cursos de mestrado em Ciências da Saúde da Vida e de Farmácia do Centro Universitário Franciscano realizaram atividade para conscientizar a comunidade acadêmica sobre o câncer de próstata. A iniciativa ocorreu em novembro. 60 mil novos casos de câncer de próstata só em 2017 no país. Esses são números divulgados segundo o Instituto de Câncer, o INCA, uma doença que pode ser combatida quando diagnosticada cedo. É uma doença onde existe muito mito e pouco conhecimento. A gente tem aí dados de fases iniciais excelentes, quase inacreditáveis. A gente tem uma sobrevida em cinco anos de próximo a 100% em doença localizada. Então, assim, não tem que ter medo. A melhor opção é a informação. Apesar do crescimento de campanhas e a divulgação sobre a doença, para os especialistas, a resistência dos homens em fazer exames de prevenção é um dos fatores que interfere diretamente nas estatísticas do câncer de próstata. Dados do IBGE, a gente tem uma expectativa de população média de vida de 75 anos e meio. Mas quando a gente para para olhar sexo, o homem vive em média sete anos menos do que a mulher. É muito significativo. A gente demora décadas para tirar essa diferença numa pirâmide social normal. Então, a mulher vive em média 79 versus 72 anos do homem. Então, assim, o novembro azul é um foco principal, é um problema prevalente. Mas a gente tem... é um momento de parar e olhar para a saúde do homem, que merece atenção e merece um carinho um pouquinho a mais, uma vez que ele fica um pouco à margem da maior parte dos programas sociais. Para ajudar cada vez mais a conscientizar os homens sobre a importância do exame de prevenção, os riscos do câncer de próstata, que o mestrado em Ciências da Saúde e da Vida e o curso de farmácia da instituição, realizaram a palestra sobre o novembro azul. Essa célula não vai... Em todo o âmbito universitário, a gente tem aquela ideia que somos disseminadores de informações, né? Então, no momento que a gente informa o aluno, ele também vai passar informações para a comunidade, por meio aonde ele vai conviver, sobre a importância da gente tratar ou então prevenir, seria muito melhor, né? Prevenir um câncer de próstata. A ideia do novembro azul é justamente... veio a partir da ideia do outubro rosa, né? Que hoje todo mundo já conhece. E é justamente fazer com que os homens também se preocupem com essa saúde da mesma forma que as mulheres se preocupam. A atividade que foi aberta ao público no Conjunto 3 da instituição encerrou o mês da conscientização sobre o câncer de próstata, o novembro azul, no Centro Universitário Franciscano. No dia 27 de novembro, o Centro Universitário Franciscano realizou o vestibular de verão 2018. Para os 32 cursos de graduação, estiveram sendo oferecidas 1.355 vagas. O novo curso para este processo seletivo foi o de tecnologia em radiologia. Em disputa, 1.355 vagas. Estou confiante. Este ano deu para a gente estudar bastante e trabalhar bastante em cima disso. Os outros anos não me preparei tanto, mas este ano estou confiante, sim. O curso mais procurado foi o de medicina, com 63 candidatos por vaga. Como é que foi a preparação para este vestibular? Ah, foi a mesma que sempre. Sempre continuar estudando, nunca parar. Sempre manter o foco para conseguir conquistar o objetivo. Prova foi aplicada nos conjuntos 1, 2 e 3. No 1, na Rua dos Andradas, 866 vestibulandos realizaram a prova. Juliana concorre a uma das 40 vagas ao curso de Biomedicina. Eu pesquisei as opções da Faculdade de Biomedicina e eu vi que a Unifer é a melhor opção para mim. E tanto que em Santa Maria também o curso é muito bom. No Conjunto 2, onde funcionam os prédios das engenharias, outros 393 candidatos prestaram o concurso. Rafaela chegou cedo e aproveitou para dar a última revisada no conteúdo. Dei, mas agora ali na esquina eu estava passando e uma menina eu estava chorando, porque ela disse que estava nervosa e eu dei o meu textinho que eu fiz para ela. Chegou a trazer um conteúdo? Cheguei. O Conjunto 3 foi o local com o maior número de vestibulandos. 2.602 fizeram a prova nos prédios 13, 16 e 17. Sim, estou confiante, a gente estudou o ano inteiro e a gente acredita que possa passar no vestibular. Vale até aquele incentivo final. Na reta final pode fazer a diferença agora? Pode, pode fazer. Mas está aqui todos os professores me ajudando, então vamos lá que vai dar tudo certo. Uma das novidades deste processo seletivo foi a oferta do curso superior de tecnologia em radiologia. E esta foi a escolha do Jonathan. Jonathan, que fatores foram determinantes para a escolha do curso aqui do Centro Universitário Franciscan? Andei pesquisando e vi que aprofunda mais do que o técnico em radiologia. E o campo de atuação é mais amplo na área, né? Os candidatos tiveram quatro horas para fazer a prova, composta por 50 questões de múltipla escolha, mais a redação. Para que tudo ocorresse de forma tranquila, mais de 500 funcionários, entre professores e técnico administrativos, trabalharam durante o processo seletivo. Esse é um momento especial, especialmente para a pró-reitoria de graduação, que tem a incumbência de preparar todo esse processo seletivo. Então hoje, para nós, é a concretização de todo um trabalho que durou um semestre para nós. A pró-reitora de graduação também anunciou novidades para o vestibular de inverno. Nós vamos investir, então, em cursos de educação à distância, tanto lato-senso quanto de graduação, especialmente cursos tecnológicos. E, para o vestibular, durante o ano de 2018 ainda, nós temos todo um trabalho de estudo de novos cursos, de novas configurações dos cursos de graduação, que vai implicar também em reconfigurações da infraestrutura e também dos currículos e também do horário de funcionamento desses cursos. Olá, eu sou a professora Camila Franco, do curso de farmácia, e venho falar um pouquinho sobre nanotecnologia. A nanotecnologia é o desenvolvimento de produtos com partículas de escalas de pequena dimensão, partículas bem pequenininhas. E, com isso, nós temos, então, a redução de efeitos colaterais e uma maior eficácia do tratamento com medicamentos. As nanopartículas, elas têm aplicações na área de medicamentos, transportando fármacos para o sítio doente, assim como controlando a liberação desse fármaco. Também é aplicada na área de alimentos, na agronomia e na área de defensores agrícolas, tornando-os menos tóxicos. Para saber mais, fique atento às dicas e aos rótulos dos produtos. Há pouco, nós mostramos como foi o vestibular de verão 2018 do Centro Universitário Franciscano. O listão, com mais de 1.300 nomes, foi divulgado pela Coordenadoria de Seleção e Ingresso no dia 8 de dezembro, após muita expectativa dos candidatos. Faltando apenas 10 minutos para as 3 horas da tarde, o clima já é de expectativa no hall do prédio 15. A gente vai dar uma olhada aqui, a imprensa que faz a divulgação do listão já está por aqui. Os vestibulandos e familiares estão chegando a todo instante aqui no prédio 15. A gente já tem alguns vestibulandos que realizaram o processo seletivo de verão. A gente vai conversar com elas agora. Oi, gurias, vocês fizeram o vestibular para quê? Fisioterapia. Você? Direito. E aí, faltam poucos minutinhos agora para a divulgação do listão. Como é que está o coração? Sociedade. Felicidade também. Muita perspectiva, coisa boa. Confiantes? Sim, muito. Muito. Boa sorte para vocês. Muito obrigada. 13h10 da tarde e a lista foi liberada. A partir de agora, a imprensa começa a ler os nomes dos aprovados, dos 1.355 novos acadêmicos da Unifra e os familiares comemoram a conquista dos vestibulandos. Felicidade total. Oi, sim, muita. E a partir de agora, vai comemorar ou já vai fazer planos para a nova vida acadêmica que inicia em 2018? Eu acho que os dois vão comemorar, depois a gente vai fazer os planos. A Gabriela até já foi toda pintada, deu tudo certo. Deu tudo certo. Ai, estou muito feliz. Eu queria muito estudar aqui, então é uma realização de um sonho, assim. Foi muito bom, foi muito bom. Essa sensação, assim, de ver o nome na lista, tudo. Eu sonhei o ano inteiro, estudei bastante, então estou muito feliz. O curso mais concorrido do vestibular de verão 2018 do Centro Universitário Franciscano foi o de Medicina, com mais de 63 candidatos aprovados. E eu estou ao lado de uma dessas pessoas que está muito feliz com essa conquista, não é mesmo, Georgia? Muito, muito feliz. Foi teu primeiro vestibular? Foi. Primeiro. Como que foi a preparação? Muito estudo, muito foco. E agora? Vai para casa comemorar? Família? Quais são os planos para o ano de 2018? Curitão! Vou comemorar agora. Estou ansiosa? Estava muito, muito mesmo. E agora? Deu para respirar mais e aliviar? É. Deu. Eu acredito que o nosso processo ocorreu da melhor maneira possível. Foi bastante tranquilo, tanto no dia do vestibular, quanto o processo de correções de redações, leitura de cartões, foi com a maior tranquilidade. Nós tivemos um prazo até maior em relação aos outros processos. Então, isso deu mais tranquilidade para o nosso trabalho. E os candidatos também, eu acredito que gostaram da prova. Nós fizemos algumas modificações. Todos os anos nós tentamos inovar em algum aspecto. Esse ano a nossa prova foi uma prova temática, Rogério. E os candidatos gostaram, foi uma prova mais leve, em cores, né? Isso também ajuda, torna a prova mais aprazível, né? O candidato tem mais tranquilidade ao manuseá-la. Passada a comemoração, os novos acadêmicos devem estar atentos agora quanto ao período de matrícula que inicia já na próxima segunda-feira, dia 11, e segue até o dia 13 de dezembro. Então, é para ficarem atentos, tanto em relação às datas de cada um dos cursos, quanto também com as novas chamadas, que a partir do encerramento da primeira chamada, faremos uma segunda, uma terceira, quantas forem necessárias até o preenchimento das vagas. Na segunda-feira, devem se matricular os aprovados em arquitetura e urbanismo, direito, filosofia, história, jornalismo, letras portuguesa e inglês, matemática, medicina, pedagogia e publicidade e propaganda. No dia 11 de dezembro, é a vez dos cursos de biomedicina, design de moda, enfermagem, farmácia, fisioterapia, jogos digitais, nutrição, odontologia, radiologia e terapia ocupacional. E no dia 13 de dezembro, na quarta-feira, devem se matricular os aprovados em administração, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, design, engenharia ambiental e sanitária, engenharia biomédica, engenharia de materiais, engenharia química, física médica, psicologia e sistemas de informação. A central de atendimento fica no prédio 2, no conjunto 1, na Rua dos Andradas, número 1614. A lista com os documentos necessários para a matrícula, você encontra no site unifra.br e quem não foi aprovado, tem ainda mais uma chance. A partir de 29 de dezembro, nós iremos lançar um edital para o preenchimento das vagas que sobrarem desse processo seletivo. Então é uma nova oportunidade, tanto para aqueles que não se inscreveram nesse processo seletivo, quanto para outros que queiram também cursar algum curso nessa instituição. Esta edição do Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais! Um grande abraço a todos e até mais! Um grande abraço a todos e até mais! O nosso mestrado tem como área de concentração a saúde materna e infantil. Nós temos duas linhas de pesquisa, uma mais voltada para a gestão e organização da saúde materna e infantil e a outra mais voltada para a assistência e a qualificação das práticas na área da saúde materna e infantil. Qualquer profissional da área da saúde pode realizar este mestrado e também outras áreas afins, por exemplo, serviço social ou mesmo um profissional da educação física, dentre outros. E qual é o grande objetivo deste nosso mestrado? O nosso mestrado é contribuir para as boas práticas na saúde materna e infantil, reduzir a mortalidade infantil e, principalmente, institucionalizar um novo paradigma na área da saúde materna e infantil. E todos são muito bem-vindos aqui na Unifra, que com certeza se destaca pela qualidade do ensino e da pesquisa.